A Polícia Rodoviária Federal alerta a população para o risco de inundação e até interdição da BR-319 no trecho do quilômetro 1 da margem esquerda do Rio Madeira, após a ponte em Porto Velho. Na última semana, a água do Manancial avançou muito em direção à pista e está a menos de um metro para atingir a rodovia. A estrada é o único acesso viário para a cidade de Humaitá, no Amazonas, e corre o risco de ficar isolada via terrestre. Como a gente pode ver aqui, o nível já está chegando próximo à rodovia. Se continuar subindo o nível da proporção que está subindo, segundo as pessoas aqui, de manhã até agora já subiu bastante. Então, se continuar essa proporção, possivelmente amanhã já vai estar alcançando o nível da rodovia. É claro que a água é até uns 20, 30 centímetros em cima da via e ainda dá para passar tranquilo, ainda sem alteração, mas já começa a preocupar esse lado de cá. É importante frisar que essa parte alagada é a BR-319 no sentido Humaitá. Não tem nada a ver com a região que vai para o Acre da Ponta do Bunã. Lá é outra situação. Devido à ameaça de inundação da rodovia, a PRF vai manter uma equipe monitorando o tráfego no entorno da ponte durante os próximos dias. Nós estamos acompanhando isso aqui, já foi acertado previamente com o DENIT, já conversado com o doutor Fabiano, que é o chefe do DENIT, um mês atrás, que se a água chegar em cima da rodovia, que vai ser feito aqui a recomposição com material, que foi feito ano passado para dar esse fluxo aqui. O trecho é um trecho pequeno, aqui de aproximadamente uns 200 metros, que tem que fazer o aterro. Então, se houver necessidade de fazer esse aterro, já vai ser feito e já vai ficar definitivo também, não vai ser mais retirado. Com a água próxima da pista, já é comum ver pessoas aproveitando para pescar no acostamento da via. Aí fica fácil, a gente dá uma pescada mesmo. Aproveitar quando está enchendo, né? Só não pode ultrapassar a pista, né? Aproveitar cheio de madeira e pescar. Agora melhorou mais ainda aí, ó. Estamos aqui com a lagada aqui, aproveitar que estamos saindo do trabalho, aproveitar para dar uma pescaria logo, né? Aproveitar logo aí o dia. Apesar da facilidade para pescar, o inspetor alerta a população quanto aos riscos de acidentes na rodovia, já que o fluxo de trânsito é intenso no local. Fica arriscado aqui porque é um trecho apertado, e as pessoas ficam pescando aqui, então tem que ter muita atenção, tanto quem está pescando aqui, quanto os veículos que ficam passando aqui também, para não causar um acidente. Ele esclarece ainda que a BR sentido Acre, por hora, não corre risco de alagação. A informação que nós temos e o acompanhamento que nós estamos fazendo é que lá no Lago de Giral, está com mais ou menos um metro abaixo do nível da rodovia, ele chegou até 50 centímetros, hoje está com um metro abaixo do nível da rodovia, e o Lago de Santo Antônio, que é ali em Jaci, Paraná, também está com essa faixa de 80 centímetros a um metro também, abaixo do nível da rodovia. Então a gente não vê muito risco de alagamento acima das usinas, e sim abaixo das usinas, porque é o alagamento natural, não tem como controlar água daqui para lá, então a gente, se tiver alagamento, vai ser só Porto Velho, sentido do estado do Amazonas. E aí E aí E aí E aí Obrigado.